Eu tenho fonte rita Abusada mente Abusada 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 Um, um, um Um, um, um Um, um, um Tá le bom, 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 tá le bom O que não tem com a humanidade? Uma, 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 uma... Uma, 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 uma... Uma, uma, uma... Bom, 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 bom... Eu já sei que a Do 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 Boa Boa Fifth TALLE BON! FIP BON! PON! 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 Po 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 E eu vou ficar bem duro E eu vou ficar bem duro Duro, 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 duro Coma, coma! E eu vou ficar bem duro E eu vou ficar bem duro Já! Eu quero que você quer Hum chulita sexy Hum chulita sexy Se te mete, ponte, se te mete, se, se te mete por debajo de la falda, se te mete, ponte, se te mete, se, se te mete por debajo de la falda, se te mete, se te mete por debajo de la falda, se te mete, se te mete por debajo de la falda, 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 se te De baixo da falda Pra que veas como flota tu cola Frente Frente De frente... e, siga com o movimento lento, chete mete e ponte, chete mete, chete Che te mete por debajo de la falda Che te mete por debajo de la falda Mete 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 por debajo de la falda Che te perre de frente Eu sou uma mecla de ratatá Con racataca Cl sweatin sometimes TACA 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 Música 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 Se Steve Brunoão Se você gostou Se você gostou Ele codes Ele codes Ela se pone louca quando pinta o perigo Fuma do rico, toma do pico Com a mão na parede, vamos até o piso E agora, baile chofuugu, 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 chofuugu Toma, toma E agora, baile chofuugu, 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 chofuugu Toma, toma Dejeimento Dio e chino Eu sou o doigno da noite E aí o que te faz louco E aí a não tem o outro que tu cola em 4 explota Eu sou o doigno da noite E aí que te faz louco E aí o outro que a tua cola em 4 explota Ah, no! E agora bailamos este palco que revienta E agora baila Chufuku, 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 Chufuku Toma, toma E agora baila Chufuku, 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 Chufuku Toma, toma E agora baila Chufuku, Chufuku, Chufuku Chufuku, 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 Chufuku Chufuku, Chufuku, Chufuku Así que ponte de palco O que é isso? 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 O que é isso?